Dentro da constelação, eu fui capaz de descobrir segredos familiares que eu não sabia, apareceu na constelação. O Schneider falou, tem alguma coisa aqui, Fernando. Eu falei, não, não é possível. Não, isso não existe. Ele falou, na constelação, você testa lá, tem alguma coisa aqui, não sei o que é, mas é um fato. E não é que depois eu descubro, e era exatamente o que apareceu lá na constelação. E eu não sabia, já era adulto, estava lá, falei, não é possível, eu conheço a minha família, a história da minha família. E aí eu descubro, isso fez um sentido enorme para mim, sabe por quê? Porque eu também carregava uma dinâmica que estava presa nesse sistema. Aí eu entendi que forças eram essas que estavam me direcionando para a repetição de dinâmicas. Aí descobri também uma grande parte da minha família que está oculta, nem sei, nem sei quem é, mas tem uma grande parte da família que está excluída do meu sistema, lei do pertencimento. Eu falei, gente, tem muita gente estranha aqui, estranha não, muita gente da minha família que eu nem conheço, nem sabia que existia.